E aí boy, o zorro do assalto tá vestido de playboy, as donas da cidade tudo que é colar com nóis Eu tenho um segredo pra ganhar seu coração MÚSICA Faleira, aqui é o Alphogame, estou ensinando aqui um carro vlog no Corrida Livre Multiplayer Se você quiser baixar esse jogo vai estar o link aqui na edição Então eu vou estar trazendo um vídeo aqui de carro vlog Vou estar mostrando como é que é a minha vida aqui no Corrida Livre Multiplayer Que é um jogo onde você pode estar modificando o carro, mexendo a suspensão, mexendo em som automotivo E eu vou estar mostrando como é que é a minha vida Eu sou um cara assim que tem os carros rebaixados Esse aqui é um outro carro rebaixado que eu tenho que ele fica aqui no lado da casa da tia Jorema, mano Fica do lado do apartamento dela E olha só, eu tenho um Fuka muito bonito rebaixado Vocês já puderam notar que eu gosto bastante de carro vermelho Eu sou muito fã da cor vermelha, de carros vermelhos Tem carro, claro que não combina muito com vermelho Mas tem carro que é esse aqui que é um Uno Que fica muito bonito vermelho Só que esse aqui é o meu Uno Porém eu não deixei ele vermelho 100% Aquele vermelho mais cor de vinho Um vermelho mais burdo Então eu moro nesse apartamento ali Deixa eu ver o andar 4 que eu moro ali No apartamento Então eu tenho um Unozinho aqui rebaixado Tá bem na fixa mesmo Eu comprei ele no começo do ano Então faz dois meses Ou um mês e meio assim Que eu tô com ele rebaixado Testando uma nova suspensão Eu não coloquei ainda a película nele O vidro fumei eu não coloquei nele Deixa eu até mostrar um pouquinho Do lado de fora pra vocês Ele tem um aro mais esportivo Ele é todo original assim Toda a frente dele Todos os escapamentos originais O que eu mudei foi na suspensão E também nos aros dele Que foi isso Então eu vou tá saindo hoje pra um dia de trabalho Vou tá ajudando um amigo meu Montando o som de um assaveiro Depois eu vou tá indo lá Onde é que eu sou dono Que é uma loja de suspensão automotiva Onde lá a gente mexe no carro A gente rebaixa ele A gente também faz a personalização de cores do carro Então vamos tá botando aqui pra vocês Pode ver que até o interior do meu Uno rebaixado É todo original Hoje tá bem calmo Do bigão à tarde Vou tá ajudando meu amigo Vamos tá olhando aqui pros lados Aí dá pra fazer de boa aqui as curvas Tem que cuidar aqui essas lombadas Esse negócio mais alto aqui Aí vamos tá passando em outra ondulação aqui Eu falo ondulação né Mas tem que passar devagarinho assim Pra não quebrar a suspensão Vocês podem ver que já deu umas batidas Essa cidade tem muita ondulação Muita coisa desse jeito assim Então é muito complicado mesmo De tá andando aqui na cidade Tem ruas que não tem Porém eu peguei ali essa rua Que é mais perto aqui Donde é que eu vou tá indo Modificando o assaveiro pro meu amigo Mas na verdade tem duas aqui Mas pelo jeito ele não chegou ainda Mas ele me deu a chave Então já vamos tá chegando aqui No som automotivo Vou tá estacionando na última aqui Pode tá vindo fregueses né Aí bora desligar nosso uno Botei um pouquinho mais pra frente aí ó Nosso uninho todo rebaixado Vamos tá modificando a primeira assaveira aqui E o cara deixou anotado aqui Porque ele me ligou Que essa aqui é a número dois Cara que é o som número dois Ele tem três opções de som automotivo Que ele instala aqui na loja dele né Que é um som onde é um paredão automotivo Tem um que é o som deitado Eu não sei o nome certo Mas é um som deitado Então tá aqui instalando o som Aí galera Já instalei o som né Um pouquinho de serviço E ele pediu uma cor Laranja pro som Porém a gente não tinha Depois eu pedi pra ele Deu o meu cartão Pra ele passar na minha loja Que eu vou tá pintando esse som Não trabalho pintar o som Dá Porém vai ficar muito bacana Mesmo a pintura desse som Eu vou deixar o carro estacionado aqui Aqui na loja mesmo Aqui dentro né Porque tá com som Vai saber que passa algum cara E pode tá roubando o som O som do carro né Pode acontecer isso Vamos tá saindo aqui da saveira Ficou bem bonito com esse som E a primeira é o som ali Um paredão Se eu não me engano é um ou três Cara eu acho que é o três que ele pediu Mano É o três sim que ele pediu Pra tá colocando na azul A azul é um modelo bem original Que eu até rebaixei ela na minha loja O dono dessa saveira é amigo meu Eu passei lá Dei uma rebaixada Que ele me pediu né Deixei só na fixa mesmo É tudo original Só mesmo a suspensão mais baixa Aqui é o número três E já tá pronto aqui ó Que é um paredão atrás né Deitado no momento Eu vou tá estacionando aqui na frente a outra ó Deixado lá na frente De uma da outra ó Tá aqui prontinhas Já instalei aqui Depois eu sou meu amigo Ele pediu ajuda Eu sou montador profissional De som automotivo Então eu já dei uma montada Eu vou tá pegando meu Uno Vou tá indo pra minha loja De suspensão automotiva Lá de modificações de carro É uma loja bem automotiva Então pessoal Eu tô aqui novamente Pedi carona pro meu amigo Que é dono lá da loja de som Ele agradeceu Por ter terminado Porém o que que deu com meu Uno Cara acabou a bateria dele Tava no final Eu deveria ter ido direto Pra minha loja Ter trocado de bateria Lá eu tenho as baterias Que eu utilizo nos carros né Porque gasta bastante Em som automotivo Que eu também faço O atendimento sobre isso né Então acabou acabando A bateria aí Do meu Uno Então eu vou ter que ir lá Levar depois Uma outra bateria Lá pro meu Uno Que ficou na loja dele Vai tá cuidando do meu Uno lá Mas primeiro eu vou tá indo Pra minha loja Aí já tô chegando na minha loja Pra... Acho que você já conhece A minha loja Que é a que joga Corrida Livre Multiplayer né Um tá pegando aqui A direita ó galera E é aqui na frente Das relocações Eu vou tá estacionando aqui ó Que é o local onde a gente deixa Pros fregueses Tá estacionando o carro Mas eu vou tá estacionando Um pouquinho aqui pra trás Vamos tá desligando Nosso Fusca Pra não acabar a bateria Nem a gasolina Eu não puxei o freio de mão Mas ele vai só Ó já parou Deveria ter puxado o freio de mão né Mas acabei não puxando O freio de mão Então meu amigo Deixou a Mitsubishi Aqui dele né A campeoneta dele Que é uma grande campeoneta Ele pediu pra mim Deixar na cor preta E deixar bem rebaixada Primeiro eu vou tá Trocando as cores E daí também O rodado dela Que é o Zaro Tá saindo com ela aqui É bem bonita mesmo É bem grande É um carro assim Que você tem que saber Modificá-lo Porque não é qualquer um Que consegue tá modificando Um carro desse jeito Que é um carro muito grande E qualquer coisinha De errado Vai ficar muito feio Pra um carro Que é com uma extração 4x4 Que não é um carro Pra você tá rebaixando Esse carro é mais Aí você tá passeando Então pessoal Já dei a modificada Aí no Zaro Botei um aro aí Com o mesmo estilo Que eu tenho no Uno Porém é claro Com um modelo maior Que é um aro mais esportivo E deixei aquele um vidro Mais escuro Uma película No carro E deixei de peto Pra deixar um carro Bem de gangster Cara Parece muito Aqueles carros De gangster E agora só falta A suspensão no carro Que é a parte mais Que tem custo aí Que eu vou tá cobrando Pra ele Eu não pintei Umas partes Que ele pediu Pra não pintar Que ele vai tá trocando Em outra loja Que é uma parte da frente Que ele vai tá trocando Esse para-choque Vai tá colocando Outro para-choque Na Mitsubishi dele Cara Agora a gente vai tá fazendo O arrebaixamento Aí galera Ficou pronta A Mitsubishi dele Eu vou tá levando Agora pra casa dele Essa Mitsubishi Que ele pediu pra mim Tá entregando lá Que é um grande amigo Então eu tenho a confiança dele Então vamos tá indo lá Entregar a Mitsubishi Então pessoal Foi um vídeo um pouco diferenciado Aqui de Corrida Livre E Multiplayer Se vocês quiserem Um carro vlog No Multiplayer Deixa o seu gostei aí Espero que vocês tenham gostado Vou tá recomendando Dois canais Que vão tá aqui Nesse São de dois amigos meus Usa o Droid E o Voxer Game Então bora dar uma pasta No canal dele E dar aquela força mesmo Então foi um vídeo Um vídeo um pouco diferente Sempre tá modificando Carros aqui Porém eu acho que um carro vlog Vai ficar bem maneiro Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E se gostou Não esquece de deixar Se eu gostei Compartilhe para os seus amigos E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau